Agora eu posso fazer uma elogia? Posso, né? Pode. O Tostão, né? Trato ele de Tostão, porque você ia hoje, né, doutor Eduard? Não, tu quis, mas eu sou muito grato ao Tostão, porque eu comecei no Cruzeiro Menino e o Tostão já estava lá. E muitas vezes eu tirei o Tostão como exemplo, a vontade de vencer nessa vida profissional que ele escolheu naquela época, que ia ser jogador de futebol. E eu, menino, acompanhava o Tostão nos treinamentos, e muitas vezes o Tostão, que tinha só treinamento na parte da manhã, como o Tostão não tinha a perna direita, né, ele toda tarde ia para lá para evoluir dentro da profissão, treinar só a perninha, né, Tostão? E cansou de fazer o gol. E outra coisa que eu tenho que agradecer, que quando eu subi para o time profissional, eu estava com 18 anos, né, e menino, criança, e a gente sempre procura, ele, o Piazza, sempre procura, tirar os exemplos, né, de um profissional correto, como eu sempre fui, porque tirei sempre uma imagem de Piazza e do Tostão. E uma vez, eu tinha jogado uma partida contra o Corinthians, na ponta esquerda, que não é a minha posição, né, e quando eu subi para o 18 anos, eu não queria jogar, e como foi eu jogar ali no lugar do Tostão? Não tinha como, né, de ser o Lopes, é o Valdo, Natal. E eu fui muito bem na partida, né. Aí a gente ia para São Paulo, eu falei, pô, você deve ser escalado, né. E no momento que eu fui, eu fiquei sabendo da concentração que eu não ia ser escalado. Aí eu peguei a minha malinha, né, e a gente chegando na Copulha, eu falei, eu não vou viajar. Eu peguei a minha malinha, ia pegando táxi, aí veio o Tostão, o Piazza correndo, que é isso, você não vai fazer isso não, você está muito novo, cabeça quente. E eu já estava até pensando em desistir do futebol. E acabou que eu fui para São Paulo, não entrei como titular, mas entrei depois, durante a partida, e naquela atitude intensada que eu estava tomando, uma posição de cabeça quente, talvez eu até encerrasse a minha profissão ali. E são certas coisas que a gente soma, né, e tem essa recordação muito feliz pelo amigo, né, que eu considero o Tostão, como o Piazza, que naquela época, naquele momento, me ajudou bastante. E eu me tornei um profissional que eu tive a felicidade, né, de realizar dentro da produção, passando por grandes equipes. Palinha, obrigado. Agora eu estou lembrando uma passagem que nós fomos no Independência, tinha um jogo, e na preliminar jogava o time juvenil. E você ia jogar na preliminar do time principal. Então nós ficamos assistindo o jogo. Aí você deu um show, e isso foi próximo eu sair do Cruzeiro. Aí eu falei assim, quando eu estava para sair do Cruzeiro, eu falei, agora eu posso sair, porque já tem um substituto, altura, o craque que você foi. Eu tive essa honra de você falar isso, né, que isso aí até fortaleceu muito na época. Me deu muito obrigado. Obrigado.